MÚSICA Bola pela direita, lá vem o time do Motto, vai passando bonito Vem o time do Papão jogando de branco aqui no freio, pepone Levantamento na área, pegou de primeira Na traveira, levanta, olha o gol, vai entrando, vai entrando GOOOOOOOL Vem cobrança nesse canteiro, no time do Motto Tento empate, levantamento, toque de cabeça Bruno Menezes, abre a bola lá na direita Lá vem o Matheus, dominou, evita a saída, consegue Se cruzar na área é perigo, ele avança um pouquinho mais Olha o cruzamento, olha o gol, bola na trave, olha o rebote MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.